Olha o porco que lindo Pô Ooooooo Acabou Caralho Bora pescar macho verde Bora sim Bora pescar, cachoeira Cachoeira Tcham A cahoeira Caralho Bó Cerro Trư Tchau, tchau. Olha aí, olha as corras. Olha o tamanho da estela. Pega a corra! Pega a corra! Pega a corra! Vem! Vem! Pera, Tode! Olha, você se machuca! Aí! Coisa linda! Queta porra! Pele! Pesce pele! Tode, vem! Olha o Tode! Tode, vai dar um burdinho! Pega, Tode! Olha o Tode! Pega! Pega, Tode! Pega! 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 Pega, menino! Vai, todo pescador! Pega, todo pescador! Pega, todo! Aê! É ele! Olha! 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 Será que é que matou isso aqui? Como é que chama isso aqui? Os douradinhos, né? Aí, galera! Olha! Show de bola! Não estão me ouvindo mais aí! Na cachoeira! Olha que show! Pera! Pera! Pega! Olha! Pega esse! Pega esse! Pega! 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 Pega, tu mano, no lado! Pega! Olha o que eu posso. O que é isso? Olha A força que tem aí Ah Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Já vamos estar correndo Já vamos estar correndo Será que está pegando a cachoeira? Está Olha a força Olha lá a mãe da piaba Olha a mãe da piaba É pronto Caralho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.